Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos aqui ao Brasília Corridas e hoje vou falar pra vocês sobre Maratona de Boston 2023, uma prova super aguardada e agora oficialmente já tínhamos alguns nomes listados aí pra esta corrida, mas agora oficialmente a organização soltou aí as principais feras e rapaz, tá de responsa aí a elite masculina dessa prova e entre eles, Daniel Nascimento, que já tínhamos né, esta ideia que ele iria participar, só que agora é oficial eu já te convido a se inscrever aqui no canal, se não é inscrito, já deixa o like aí no vídeo, beleza? ajuda demais aqui o nosso canal, então vamos falar um pouco sobre Boston né os grandes vencedores da Maratona, que é Albert Cori e Shura Kitata, bem como campeão mundial de 2015 Girmay Ghebrellassier, estão aí entre as muitas atrações aí que entraram na elite masculina da Maratona de Boston que acontece dia 17 de abril, fica ligado aqui no canal, se inscreva, porque se tudo der certo vamos trazer a transmissão aí, trocando aquela ideia, fazendo aquele bate-papo com vocês, beleza? então ó, não deixe de se inscrever pra não perder e no anúncio que a organização fez aí né, teve alguns outros nomes que já esperávamos mas logicamente que nem eu falei, tem que ser oficialmente né galera porque vai aí que fica naquela expectativa, o atleta vai, o atleta não vai chega na hora, não tem o nome do atleta e todo mundo fica triste e agora a organização aí, anunciou aí, incluindo o recordista mundial e bicampeão olímpico Eliud Kipkosch, o atual campeão da Maratona de Boston, Evans Shebet e também o duas vezes campeão aí da Maratona, Lelisa Decisa e olha que curiosidade legal galera, com essa lista que foi divulgada aí pela organização leva o número total de corredores que tem um tempo abaixo de 2 horas e 7 pra 15 atletas, 15 atletas tem menos de 2 horas e 7, excepcional uma prova dessa e 8, nada mais nada menos que 8 atletas superam a casa de 2 horas e 5 inclusive o nosso Daniel Nascimento, que alegria hein também não podemos deixar de ver aí o recordista tanzaniano Gabriel G.A.I. é o terceiro homem mais rápido dessa prova que foi anunciada ele tem o terceiro melhor tempo, atrás apenas do Kipkosch e do Shebet um dos destaques aí também né galera, como é de se esperar o brasileiro aí e atleta olímpico, recordista nacional e sul-americano Daniel do Nascimento, nosso Danielzinho, fará a estreia também na Maratona de Boston e só pra você ver que essa prova de Boston esse ano promete ser uma das mais disputadas aí no ano né, 2023 tá apenas começando, mas Boston vai ser uma das provas mais esperadas com toda certeza, olha ó, o que comanda a área é Eliud Kipkosch, o queniano com 2 horas 1 minuto e 9 segundos, logo em seguida Evans Shebet, também é um atleta do Quênia com 2 horas e 3, mas aí vem o tanzaniano Gabriel G.A.I. com também 2 horas e 3, coladinho aí nessa galera de 2 horas e 3, também tem Epassa Negassa da Etiópia com 2 horas 3 minutos e 40, Benson Kipruto do Quênia com 2 horas 4 minutos e 24, Lelisa Decisa da Etiópia com 2 horas 4 e 45, Shura Kitata da Etiópia com 2 horas 4 e 49 e depois em oitavo aí nessa disputa né, do rank dos atletas que vão participar dessa prova vem Daniel do Nascimento Brasileiro com 2 horas 4 minutos e 51 e sempre a expectativa que o Danielzinho consiga fazer uma ótima prova né, ter uma técnica mais apurada aí porque vai tá pesadíssima essa prova de 2023 em Boston, então estratégia vai contar muito pros outros atletas e também pro Daniel Nascimento Danielzinho que com certeza pode muito bem quebrar esse tempo de 2 horas 4 e 51, é bom ficar ali atrás do Heliwood né, esperando e deixar pro final porque essa prova promete muito, então se inscreva no canal, deixa o like no vídeo porque vamos tentar sim trazer aqui uma transmissão pra vocês dessa prova e de outras provas do atletismo brasileiro e mundial, valeu? Forte abraço, tchau!